Olá pessoal, bora pensar. Esse daqui comprou a vacina, já esse daqui não comprou a vacina e agora está obrigando todos, todas as pessoas de Pernambuco a entrarem nos prédios públicos com a vacina e o que é pior. Esse está prestes a liberar um dos maiores carnaval do mundo aqui em Pernambuco, o galo da madrugada, você sabe? Mais de 2 milhões de fulhões. E o que dizer do carnaval de Olinda que movimenta mais de 3 milhões e 600 mil pessoas, aí vem o carnaval de bezerros, enfim, eu quero saber do senhor, o que é que você vai fazer incompetente? Estou falando baixo, viu, governador? Baixinho. Aí vem o incompetente do prefeito do Recife e já faz licitação, já prepara uma licitação para comprar tapume para o carnaval. Peraí, 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 vocês estão querendo fazer-nos de trouxa, é isso que vocês querem? Então vamos fazer algumas perguntas aqui. Então o governador e o prefeito do Recife, será que eles querem fazer o carnaval para que as pessoas fiquem doentes, já que eles não organizaram os hospitais com o dinheiro que esse cabra mandou, porque só o ano passado ele mandou mais de 4 bilhões para a saúde e ninguém sabe o que foi feito, a não ser eles terem entrado no consórcio nordeste, o dinheiro sumiu, ninguém sabe de onde está. E o prefeito de Recife tem comprado respirador de porco, todo mundo sabe, né? Comprou respirador de porco e ninguém sabe para onde foi. Será que é isso que eles estão querendo fazer? Ou será que eles estão querendo quebrar a economia de novo, fechar o comércio, fechar o seu comércio e culpar esse cara? Será que é isso? Será que é isso? Será? Governador, o senhor quer quebrar a economia de novo? Quer fechar o comércio do livro? Quer ferrar o povo? E agora quer culpar as igrejas? Quer culpar as igrejas? O que é que a igreja tem a ver? O que é que o povo tem a ver? O que é que as empresas têm a ver com a sua irresponsabilidade? Não é esse carnaval imbecil nessa pandemia. Eu não sou contra o carnaval, sou contra a imbecilidade desses governantes. Eu quero só saber, governador, como é que você, a sua excelência, o digníssimo governador iluminado, junto com os prefeitos de Recife e de Olinda, vão fazer teste de coronavírus nessa multidão. Mais de 2 milhões de pessoas do galo. Você vai fazer teste do pessoal de Olinda aonde? Como? Como é que você vai fazer? Vocês são doidos, hein? Eu quero só saber, como é que você vai fazer?